Eu sou o Pedro do Brasil, escolhi a EZAD porque aqui tinha uma área muito forte na parte prática do design gráfico e acabei escolhendo outras matérias além do design gráfico, design de ambientes e algumas coisas de design de produto e a experiência aqui supriu minhas expectativas, a faculdade tem uma estrutura muito boa o país é muito receptivo, as pessoas aqui são muito receptivas, sabem te receber me senti muito familiar, num ambiente muito familiar, num ambiente escolar também muito produtivo de que todos se levam à frente e procuram fazer sempre o melhor de si Portugal tem pessoas muito especiais que também escolhi aqui porque pela falta de dificuldade na comunicação não teria muita dificuldade para me comunicar com as pessoas daqui e isso realmente me facilitou muito mas não fez diferença entre, por exemplo, aprender inglês e aprender outras línguas, como aqui é tudo muito integrado então você acaba tendo conhecimento de outras culturas além da portuguesa, de outras línguas, de outros costumes, outras comidas adorei a parte culinária portuguesa, é muito especial, você vai num restaurante e fica satisfeito e com uma comida realmente muito gostosa é... as diferenças entre o meu país e aqui que eu senti foram... é... como aqui não é tão quente talvez as pessoas... talvez as pessoas não são tão abertas quanto no Brasil mas a partir do momento que você conhece, você ganha amigos pro resto da vida e você pode contar seja qual for a hora, seja qual for a hora, o que você precisar é... eu só tenho a dizer coisas muito boas aqui e agradecer muito a todos, aos professores aos meus colegas que vieram de outros países a... a escola que me proporcionou uma estrutura boa a cidade de Caldas das Rainhas, que você pode ter uma vida tranquila e... segura e... tem tudo o que você precisa perto é... adorei conhecer outros países daqui aproveitei pra... pra viajar bastante conhecer outras culturas também é... vou levar pessoas aqui pro resto da minha vida comigo e são... eu me considero como parte da família deles aqui também e só tenho a agradecer, muito obrigado Caldas e Zad e Portugal por tudo e... até a próxima Tchau 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 Tchau